É muito bom Te olhei, me olhou Sei que tá pintando o clima entre nós Fico um do camor Um olhar que fala mais que a voz Tô querendo descobrir teus segredos Teu cheiro, teu jeito de brilhar Pra você eu vou me entregar, senhor Eu quero agir sem pensar É muito bom, parqueira É muito bom brincar de olhar É muito bom me sentir assim Saber que alguém gosta de mim É muito bom, parqueira É muito bom brincar de olhar É muito bom me sentir assim Saber que alguém gosta de mim Te olhei, me olhou Sei que tá pintando o clima entre nós Fico um do camor Um olhar que fala mais que a voz Tô querendo descobrir teus segredos Teu cheiro, teu jeito de brilhar Pra você eu vou me entregar, senhor Eu quero agir sem pensar É muito bom, parqueira É muito bom brincar de olhar É muito bom me sentir assim Saber que alguém gosta de mim É muito bom, parqueira É muito bom, parqueira É muito bom brincar de olhar É muito bom me sentir assim Saber que alguém gosta de mim É muito bom paqueira É muito bom brincar de olhar Saber que alguém gosta de mim